E aí meus povos, minhas porvas, como é que cês estão? 11h53. Acabei de chegar, tava fazendo um show na Zona Sul, na Pazaria Farrapos, foi top demais. E agora que deu um tempinho pra eu vir aqui deixar um presente pra vocês pelos 5 mil inscritos no meu canal do YouTube. Vou colocar aqui o que o YouTube me disse. Olha que legal. Então galera, eu tinha programado uma outra situação. Pra amanhã, que era o Barzinho Sertanejo. Que afinal de contas são 15 músicas, né? Então cada semana tá entrando aí um novo vídeo no canal, né? Com 3 a 4 músicas. Pra vocês curtirem aí no churrasco e tal. E eu havia programado a situação do Barzinho Sertanejo. Então fui tocar hoje, resolvi, falei, quer saber? Já que a galera atendeu o meu pedido de completar 5K no meu canal do YouTube. Eu acho que vou fazer uma surpresa pra turma. Eu acho que eles vão gostar. Então é o seguinte. O vídeo do Barzinho Sertanejo, em vez de sair amanhã, ele vai sair na quarta-feira, 6 horas da tarde. Pega a visão. E no lugar do Barzinho Sertanejo, vou colocar um vídeo aqui novo, um vídeo diferente, pra vocês acessar. É meio que surpresa o vídeo, tá? Então, assim, eu fiz rapidinho, né? Pra agradecer aí o 5K de inscritos no meu canal do YouTube. E saber que a galera gosta dos conteúdos que eu coloco lá. Certo? Então, amanhã, meu povo, meio-dia, como diz o Madeirite, meio-dia, amanhã, meio-dia, no lugar do Barzinho Sertanejo, vai sair um vídeo novo. Uma versão de uma música que eu gravei aí. E eu acho que vocês vão gostar. É um negócio bem diferente, bem intimista, certo? Então, é um vídeo diferente, que me veio na cabeça. Eu tava treinando, eu falei, eu vou fazer um vídeo atrapalhado, ver o que vai acontecer. Vamos ver se a galera vai entender. Então, eu vou deixar o link. Já tá programado ali no YouTube. A estreia, amanhã, meio-dia. Meio-dia, tá? Não vai perder a estreia desse vídeo. Bem diferente do que eu já fiz. E eu me deu, veio a ideia, eu falei, eu vou fazer e já era. E eu gostaria muito de contar com vocês ali, pra ativar as notificações no vídeo. Deixar o like, compartilhar, tá? E comentar, se gostou, se não gostou. Tá ali. Pra gente aceitar crítica e pra gente aceitar elogio. Certo? Eu espero mais elogio do que crítica. Bem, então, sem mais delongas, vamos deixar o link aqui pra vocês. O link do vídeo que vai rolar amanhã, meio-dia, no meu canal do YouTube, tá? Substituindo, lembrando, substituindo o barzinho sertanejo. O barzinho vai pra quarta-feira, quarta-feira da semana. Tá? Amanhã, vídeo surpresa aqui. Ó, vou deixar o link. É esse link aqui, ó. Esse link. Ativa a notificação, vai lá e já fica esperando. Beleza?